Fui fazer uma caçada Logo um pouco pra frente Dei um tiro no jacu Ele estava pousado na ponta de um baguaçu A espingarda amascou Ele foi pro puluru Puxei uma pelotada Ele ainda deu risada A pelota pegou no rabo Nunca vi desse jeito Eu atravessei o mato Saí num pomar de fruta Tinha uma mulher bonita Que eu quase fiquei viruta Dei um toquezinho nela Por favor, meu bem, me escuta Mas ela era casada Ficou bravada Nada me chamou de piasquento Mas aí até eu me assustei Quando eu cheguei em casa Pra mulher eu contei tudo Eu quis a mulher do outro Isso foi um absurdo Mas ela nem ficou brava Eu quase que fiquei mudo Ela disse Ah, pois é Vai fazendo o que tu quer Pois tu também é um garraio Ainda bem que ela me compreende Eu fiquei com tanta raiva Não tem homem que aceita Passei a mão na espingarda Fui estourando espuleta Eu mirei na sua perna Mas na hora ela se deita O tiro pegou errado Pra saber o resultado Arrebentou toda a barriga Mas é que na verdade Foi um pouquinho mais embaixo Daí veio seu irmão E já me chamou de caco Já botei outro cartucho Pra fazer mais um buraco Eu já fui mirando certo Na cara desse macaco Ele deu um pulo e um grito O tiro foi tão bonito Que estraçalhou seu tamanto Daí veio sua irmã Minha cunhada querida Já fui dizendo de longe Te darei a minha vida Já faz tempo que eu te amo E hoje estou decidido Mas eu já disse pra ela Vai-te embora, sua amarela Tu já tá toda feiosa Mas é que ela não me quis mesmo Pra finalizar a história Isto eu até achei graça Veio a velha correndo A sogra minha desgraça Passei a mão na espingarda Eu te mato velha falsa Fui apontando a espingarda Ela saiu disparada E acabou perdendo a calça Caninana, lazarenta, safada A sogra minha desgraça 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 A sogra minha desgraça